Olá, sou a Francine Godói, falo da redação do Adobe e vou apresentar a notícia que selecionamos para hoje. Hoje vou vos contar que uma startup finlandesa desenvolveu uma fazenda de criação de insetos comestíveis que cabe dentro de um container, o Entocube. Para nós, ocidentais, a ideia de comer insetos pode parecer ainda assim um pouco estranha. Porém, o conceito não é nada novo. E a FAO estima que mais de 1.900 tipos diferentes de insetos são consumidos regularmente por mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, particularmente na Ásia. Assim, a startup finlandesa assumiu o desafio de tentar mudar a questão de aceitação dos insetos comestíveis aqui no Ocidente, trazendo a criação dos insetos para as comunidades locais dentro de um container que cabe no quintal de sua casa. O Entocube funciona com a criação de grilos europeus caseiros em atmosfera modificada, sem a utilização de água ou cadeias longas de fornecimento. O grilo caseiro europeu foi escolhido devido ao seu tamanho relativamente pequeno, o que o torna fácil de digerir pelo consumidor, tanto literalmente quanto figurativamente. A equipe do Entocube já recebeu algumas encomendas da fazenda de criação de insetos dentro de um container para clientes dos países nórdicos e estados bálticos. E apesar de sonharem em conquistar o Ocidente com seus insetos, entendem que o seu principal mercado é o sudeste da Ásia, onde os grilos já são uma iguaria e fonte popular de proteína. Só para lembrar, os grilos não precisam ser consumidos inteiros. E muitas empresas já usam a farinha de grilo, rica em proteínas, para enriquecer bolos, massas, barrinhas de proteínas e shakes. Assim, o potencial de negócio pode também mesmo existir aqui no Ocidente. Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no Itglobe para saber mais sobre esta. ou outras notícias, visitem nosso website.